Ah, deixa essa boneca passar-me um pavor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, he 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 De amor Ah, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Essa música que eu ofereci da turma do Lava Jato Era um garoto que como eu Amava os ritmos, os rolos, tons Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas aqui Cantava Help, Ticket to Ride, Lady Sticks, Yesterday Cantava Viva a Liberdade Mais uma garota sem esperar Mas sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stone Stop com Bidão O pé do coração Do pé do coração Não há Tua medalha sim Terriba, turma da Lava Jato Aí, olha Heinem do coração Ha, tá, 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 tá Ein dock mil Da, tá, tá, tá Hay e Tá E Tá Feche os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina E tem medo de perder Todo amor desse mundo parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Muito que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Presente no local, rádio e televisão Cinema, meu chão, vai Tá cheio de condição Quase não consigo na entrada chegar Pois a meu putão Estava de amargar Que londa, que festa de arromba Lá do que cheguei Não tem O Unicord com o copo na mão Tô nem entendendo Fumava no jardim Sérgio e São Ricardo Os bar lá vão em mim Ui, lá fora, corre, corre Os botes do lugar Era o Eddie Wilson Que acabaram de chegar Que onda, que festa de arromba Renato, seu buquete Tocavam na piscina Trebra no terraço Sete pleques do salão Deu de cabeleira Não podia tocar Enquanto a Rosemary não parasse de ver Mas vejo que chegou de repente Sérgio Roberto com seu novo carrão Toninho e Demetro Fumavam no jardim Sérgio e São Ricardo O bar lá vão em mim Lá fora, um corre, corre Os botes do lugar Era o meu irmão Que acabaram de chegar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda Obrigado